A gente está chegando num local aqui que é um acesso privado. Essa é uma área técnica da usina, onde os técnicos vêm para fazer avaliações. E a gente teve uma liberação especial para chegar aqui. A gente está acompanhado de uma equipe do Corpo de Bombeiros, também da Itaipu, porque é uma área de segurança. E daqui a gente tem uma visão privilegiada do vertedouro da usina. Olha só a quantidade de água passando aqui bem diante dos nossos olhos. É impressionante. A gente teve aqui, sábado, acompanhando o vertimento aqui da barragem, a vazão no vertedouro era de 1 milhão e 400 mil litros de água por segundo, equivalente à vazão média das cataratas do Iguaçu. Hoje, esse volume de água está ainda maior. São 1 milhão e 730 mil litros de água por segundo, ou seja, uma vazão acima do que é a média das cataratas do Iguaçu. E daqui a gente consegue sentir toda a força, toda a energia dessa água caindo aqui. Olha só como ela bate, é forte, ela sobe de volta, tamanho a força que ela chega ali no chão, ali embaixo. É realmente um espetáculo incrível. Esse espetáculo começou no sábado de manhã, seis horas, quando seis comportas do vertedouro abriram. São três calhas, uma das calhas está aberta. E aí a calha começou a criar essa imagem que ela é rara. A última vez que o vertedouro abriu foi em outubro de 2021, há 15 meses. O vertedouro, ele soa aberto quando há uma necessidade, quando o lago de Itaipu enche muito, que é o que está acontecendo. O nível do reservatório chegou no limite. E aí, como não há uma demanda maior por geração de energia, a geração de energia está normal. Então, a água tem que ser escoada do reservatório de alguma forma. E por isso existe o vertedouro. Isso tem influência também das fortes chuvas na região sudeste do país, principalmente, que acaba enchendo vários rios que são afluentes do rio Paraná, que é o rio que forma o reservatório da hidrelétrica de Itaipu. Outro fator também é que, acima da Itaipu, existem várias outras usinas. São mais de 50 usinas acima da Itaipu. Todas elas também com reservatórios cheios, a maioria com reservatórios cheios e também com vertedouros abertos. Então, num evento em cadeia, tudo isso vai jogando mais água para o reservatório da usina, que precisa, então, escoar esse excedente de alguma forma, criando esse espetáculo que tem encantado durante todo o final de semana vários turistas que estão passando por aqui. É um espetáculo que todo mundo espera ver quando vem para Itaipu, mas ele não acontece, é uma questão técnica abrir o vertedouro. E aí, durante, desde sábado e por mais alguns dias, a previsão é de que os turistas que vierem para cá consigam ver isso. Os turistas, eles conseguem ver o vertedouro lá daquele mirante que a gente vai mostrar aí na imagem. É lá do outro lado, é o acesso que os turistas têm para ver esse vertedouro. Por isso, essa imagem que a gente te mostra ao vivo, ela é privilegiada. Nós somos a primeira equipe de reportagem de TV do Brasil a mostrar ao vivo, deste ângulo, o vertedouro da usina de Itaipu aberto. Então, isso, você só acompanha aqui na RPC. Vou pedir para o William se afastar mais uma vez para você ver a grandeza disso daqui. E vou esticar o meu microfone um pouquinho para trás para você de casa ouvir toda a força dessa água. Ana Robertson, é especial, é um privilégio estar aqui, viu? Olha que lindo! 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 A CIDADE NO BRASIL